Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Lemos Subiá, é nóis moleque, aí ó começamos bem domingão, vestinha, vestão, é tudo um motão, estamos aí para mais um vídeozinho da Praça do Atlético, vamos aí filmar os carros e motos mais extravagantes de Curitiba, é isso aí meu jovem. As Preparations, tchum tchum tchum, olha, uau, ô louco, Ford 100, filé do boi, lindo hein, olha que combosa, restauradinha, AP 021457, que linda hein, filé do boi, Olha o Chevetinho, filé também, Ha ha ha, Chevetinho tá nervoso hein, Chevetinho tá nervoso, vai que vai hein, Esse aqui já tá complicadinho né, tá bonito mas tá feinho, tem as coisinha para fazer bastante, GT, lindo hein, vou ver do outro lado, Tão Toninho, tão Toninho, Lendau, 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 Olha que motorzinho nervoso, Olha o motorzinho nervoso, Outro ali um Chevetinho com motor de Astra aqui ó, Outro V8ão, Puta merda, Caralho véi, os caras não brinca em serviço aqui não, E tá vendendo ó, isso que tá vendendo, 119 mil ainda, Enteraço, Outro Landauzão aí, Desfilando, Puma, Puma, Fusquinha, E aí, E... E aí Esse motorzinho boxer da BMW é louco véi, Camille 100S, Louco hein, Trident, Trident, Trident 900 Essa era importada ainda, não era fabricada no Brasil aqui não, montada no Brasil Louca louca A vira água aqui caiu no posto de cromo, tá bonita pra caramba Tio dianteiro, tio dianteiro Isso aí, respeita aí, respeita o moço É mais ou menos a distância Parou? Tudo bom? Boa Viadinho, você por aqui? Oh, fui Tio dianteiro Tio dianteiro Tio dianteiro Tio dianteiro Tio dianteiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL